Ferrari é um filme que tem pontos negativos e positivos quase na mesma relevância. O quanto cada um resvala no espectador acho que é a chave de como ele será percebido. Ainda assim, nenhum ponto é positivo o suficiente para fazê-lo marcante e nenhum é tão negativo assim para fazê-lo um desastre. É meio que a representação de uma ideia que o Michael Mann tinha e colocou ali na tela a qualquer custo, mesmo que não combinasse com o exo Ferrari. A empresa Ferrari está em crise, com ela o seu dono também. A Ferrari precisa vencer a próxima corrida, a famosa Mille Migler. E o Enzo Ferrari precisa se entender entre as suas questões familiares, porque ao mesmo tempo que vive o luto de um filho, tem a dificuldade de reconhecer um outro como seu filho. O filme é dirigido por Michael Mann, que diz pensar e se preparar para ele desde 2002, a 20 anos mais ou menos. O protagonismo é de Adam Driver vivendo o chefão da empresa e o elenco é completado por Penélope Cruz, Charlene Udley, Patrick Dempsey e o brasileiro Gabriel Leoni fazendo um papel chave na história. As atuações são um destaque de cara. Michael Mann sabe muito o que quer de cada personagem. Adam Driver compõe um Ferrari errante, meio assombrado, mas também assertivo. Ele é calmo e nervoso ao mesmo tempo. É daquele tipo de gente que faz uma poker face, sabe, um rosto blasé para tudo, mas ao mesmo tempo o seu corpo e as suas ansiedades não permitem que a gente aceite essa cara que ele está fazendo. Penélope Cruz é o oposto, é quente, é efervescente e enverga o personagem principal, tanto que, quando aparece, puxa o filme para um lado oposto de qualquer história que esteja sendo tratada em tela. A Penélope Cruz faz a Laura Ferrari, que é a esposa do Enzo. E se Enzo está na luz, ou seja, luz dos autódromos, luz dos acontecimentos, luz da mídia, etc., ela está sempre na sombra. Na sombra de caso, na sombra do luto que o marido parece se recusar a aceitar por completo, na sombra da Ferrari, na sombra do próprio marido e por aí vai. O personagem de Gabriel Leoni, portanto, é uma espécie de Enzo Ferrari da nova geração. Enzo foi piloto e foi mulherengo, na verdade é mulherengo ainda. Só que hoje ele não pode ser genuinamente as duas coisas, porque ele tem outros objetivos de vida. E aí o Alfonso Deportago, vivido pelo Gabriel Leoni, vem ser a personificação de um Enzo que não encontra em absolutamente ninguém a sua gana por vencer. E ainda que não confie fortemente em Deportago, entende que levá-lo ao limite é deixá-lo próximo dos seus objetivos, mesmo que isso coloque a vida dele em perigo, coisa que Deportago não parece se importar a princípio porque faz parte de ser um bom vivante, isto é, esquecer que é preciso estar vivo para viver. A fotografia ajuda a contar essa história quando propõe contrastes intensos, não só na luz, como eu falei, mas sobretudo nos planos. Esse Adam Driver, capturado de baixo para cima, da mesma forma que as lentes capturam seus carros, é o exemplo da força que o personagem quer passar. Quando seus problemas pessoais aparecem, a câmera está de cima para baixo, mostrando a vulnerabilidade de um homem que teima em não querer mostrar isso. Em uma cena que chora e se entrega, mesmo que levemente, para uma questão pessoal, o plano de cima para baixo fecha, isola Enzo de todo o filme, captura a alma de Adam Driver e impede que olhemos e pensemos outra coisa que não em um homem finalmente fragilizado. O mesmo homem que, na cena seguinte, precisa arriscar a vida de tantos outros face ao seu sucesso. Face também ao sucesso da sua empresa diga-se de passagem. Essa dualidade, isto é, ser o que tem que ser e ser o que deveria ser, é constante na linha dramática e existencial que o filme busca abordar quando fala de Enzo Ferrari. É quando, inclusive, o título faz sentido. Não estamos falando da Ferrari. Esqueça isso. Estamos falando do Ferrari. E isso pode mudar a compreensão total. Não à toa, quando o assunto passa a ser a Ferrari, a mesma qualidade de filme jamais se encontra. O roteiro de Michael Mann jamais se aprofunda nas questões de marca ou contexto. Ao passar tanto tempo com questões existenciais e em dramas mais pessoais, o filme parece não saber transicionar para um drama mais pragmático, mais direto, que é o drama provindo da ação proposta pelas corridas. A história não é contada de tal maneira que a gente entenda o que está acontecendo, mas apenas o que Enzo parece perceber daquilo tudo. Sendo assim, depois de passar tanto tempo com Enzo, em momentos-chave que precisa retirá-lo da história, que precisa que a gente entenda um de Portago piloto, ou do personagem lá do Patrick Dempsey também piloto, o filme se esvai. Ao mesmo tempo, ter esse momento no mesmo auge, no mesmo nível do drama seria fundamental para que grandes acontecimentos da história tivessem relevância parecida para as questões trazidas única e exclusivamente por Enzo. É mais uma vez quando o título nos lembra que quer ser apenas o Ferrari, quando podia também ser sobre a Ferrari, já que ambas as coisas, ainda mais nessa fase de vida de Enzo como o filme aponta, as duas coisas se confundem em uma só. Então excluir um lado eu não sei se foi das melhores escolhas. E aí o filme ou é um drama pessoal e um estudo de personagem muito bem feito ou não. Todo o resto não é tão marcante quanto o protagonista. Aqui tem outra dicotomia. Tecnicamente, a captura da essência das corridas tem seu valor. Ainda que muitos ângulos sejam clichês repetitivos, como o efeito vértico para dar a velocidade ou as contínuas câmeras em elipse para mostrar grandeza mesmo em cenas simples, como um carro estacionando, por exemplo, isso não parece o suficiente para fazer o filme ir além. Michael May sabe fazer ação, sabe misturar isso com drama, sabe dar peso a uma história, inclusive em alguns momentos, como no Miami Vice, mais peso do que o necessário, mas aqui em Ferrari o equilíbrio não é notado quando o diretor se demonstra bem mais obcecado pela figura humana do que pelo que a figura humana propõe. E isso acarreta um outro problema. O diretor e roteirista, a partir de Ferrari, está tratando de assuntos demasiadamente americanos, está tratando de assuntos que ele já tinha firmado na cabeça antes e tentou colocar de qualquer maneira nessa história, o que não seria nenhum problema. Mas eu levanto a questão se realmente trazer um personagem não americano para tratar de questões que o tangenciam, mas que não são essencialmente daquela trama, eu questiono se é a melhor escolha. Alguns assuntos parecem pertencer a outro filme. Ainda mais quando se leva em consideração o tanto de personagens americanos que podem trazer essas reflexões e críticas com um pouco mais de força. Fala-se aqui do mito do sucesso e o peso que a busca por esse mito do sucesso tem na sociedade, em como essa ganância destrói a própria vida do bem sucedido e leva várias outras vidas junto. Seja a vida de quem se acidenta, seja a vida de quem o acidente leva como dano colateral, enfim, é o preço do progresso. Um assunto que eu muito sou atraído, que muito me atrai, muito me faz curioso, mas que jamais consegui mentalmente me conectar ao que o Michael Mann enxerga nesse sentido e ao que se espera de uma abordagem mais romântica, mais europeia de um personagem genuinamente europeu. Essa abordagem resulta em dois filmes distintos dentro de um só. Um é focado no drama pessoal e existencial de Enzo Ferrari e o outro tenta abordar questões mais amplas de sucesso e progresso, sem conseguir entrelaçar efetivamente essas narrativas em um só. Isso leva a uma experiência desbalanceada, onde uma trama parece ter muita coisa, muita coisa a falar, muita coisa a abordar, uma narrativa bem cheia e a outra trama parece ter tão pouco. Me parece mais um americano, o Michael Mann, como eu já disse, forçando um assunto em um personagem não americano, o Enzo Ferrari. Embora o filme Ferrari busque imergir o espectador na vida turbulenta de Enzo, não todas, mas muitas abordagens do roteiro em relação à sua complexidade e a complexidade que o diretor sugere não sinto serem atingidas. Em vários momentos, a fim de apenas encher o filme de cenas, a montagem se abraça a convenções narrativas muito previsíveis. Um exemplo é um momento em que a mãe do Enzo lamenta que o filho errado tenha morrido, referindo-se ao irmão do Enzo que morreu na guerra. A personagem da mãe surge apenas para dizer isso e jamais é utilizada novamente, como se o roteiro quisesse evocar toda uma carga dramática usada para ter uma resposta emocional imediata do público, de uma forma que nem explora adequadamente as nuances dessa relação com a família, o impacto inclusive dessa opinião na cabeça de Enzo. O filme traz o drama, mas passa batido por ele. Esse é o ponto que eu quero trazer. Ele traz esse melodrama e foge. Afinal, como eu sugeri, ele busca tratar outros assuntos por muito tempo e cenas dessa maneira parece que sobram na montagem final. O filme inclusive está lotado delas. O roteiro também está lotado de apelação ao tema do homem visionário que está além de todos, além do seu tempo, que vê como ninguém vê, uma narrativa que, apesar de sempre chamar atenção, é explorada de maneira tão repetitiva em biografia cinematográfica, sobretudo vindo de americanos, que eu acho que perde qualquer impacto. Parece que nesse mundo dos negócios todos são visionários. São na verdade tão visionários que eu me pergunto como uma empresa consegue fazer mais sucesso que outra. Isso acontece porque são histórias retroativas e retóricas, que se alimentam de algo que já existiu e jamais de algo que existiu a partir de, ou seja, a partir dessa suposta genialidade. Então talvez discutir essa suposta genialidade, discutir mais um momento e o contexto, daria um pouco mais de escopo narrativo e também um pouco mais de novidade a uma cinebiografia. São tantas cenas unidimensionais trabalhadas aqui no filme, que, inclusive, todo o tempo evocam isso, que entram de qualquer jeito e também saem de qualquer jeito da trama. E, inclusive, também não deixa espaço para uma degustação mais profunda dos dilemas internos do personagem que o diretor vinha trazendo muito bem, sobretudo no primeiro ato e metade do segundo ato. A gente não discute muito, por exemplo, as falhas, as contradições que outras cenas apontam de um Enzo Ferrari, como eu disse, errante, ora assertivo, ora do bem, ora do mal, ora isso, ora aquilo. A gente não entende essa rica personalidade que o personagem tem porque o diretor planta a semente, mas jamais colhe o fruto. Vou dar um exemplo. Tem uma cena em que ele vê o filho sabendo sobre mecânica e a gente nunca entende como ele enxerga essa criança de fato. O Enzo não consegue, literalmente, adotar um ser que é parecido com ele. Por que? Isso fica no ar. O filme não trabalha. Mais uma vez, é uma cena que planta e vai embora. O menino se torna até, em certo ponto, irrelevante. Ferrari, do Michael Mann, é um filme que, quando você fragmenta, você consegue exibir excelentes predicados, mas também relevantes revés. O grande potencial para explorar a profunda e complexa identidade do Enzo Ferrari se perde em alguns clichês narrativos e temáticas que já foram explorados em tantos outros filmes. A tentativa de abordar simultaneamente o drama pessoal profundo, questões mais amplas da ideia de sucesso e a visão empresarial de Enzo resulta em uma experiência desequilibrada, onde momentos potencialmente ricos em emoção são consumidos pela ação convencional. Apesar das performances marcantes e da direção visualmente sempre impressionante, o filme de Michael Mann não vai bem ao buscar capturar a essência do seu personagem título. Ainda há de se perguntar quem é Enzo Ferrari, o que é bom, inclusive, porque permite mais filmes. Nesse daqui fica apenas claro o que Michael Mann pensa de um Enzo Ferrari, caso ele fosse americano. É isso gente, muito obrigado por chegar até o final desse vídeo, mas agora eu espero que você clique no botão de se inscrever aqui e quem sabe também no like, deixa o like já que você chegou até o final. Na descrição e primeiro comentário tem link para os meus livros, é só acessar no canal. A gente se vê. Forte abraço em vocês e tchau. 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 Tchau.